Ai, nossa, mas a aula hoje foi muito cansativa, me deu até fome. E quando você não tá com fome, Maggie? Hum... Hum... Deixa eu calcular. Acho que nunca. É, eu sei disso. Então vamos comer? Ah, mas primeiro vamos tomar um banho, né? A gente ficou muito suada de tanto brincar no recreio. Banho? Eu acho que é tão cheirosa, né? Não precisa tomar banho, não. Precisa sim. Hum, tá um futum danado. Que nada, menina, isso é coisa da sua imaginação. Vai lá dentro, vai. Eu já vou, vou ficar brincando um pouquinho aqui. Ah, olha o Max ali. Tá bom, hein? Depois não disse que eu não avisei. A mamãe vai mandar você tomar banho de todo jeito. Foi nada. Max, vem aqui, menino. Vem cá. Ai, que bonitinho, que bonitinho. Ai, meu lindinho, como você tá? Você tá bem? Brincou muito? patent Chris. Qual o problema? Que tem nada aqui não, menino. Maggie, algum problema? A mamãe tá chamando a gente pra tomar banho. O problema eu não sei, mas o Max tá piradinho. Ó, Max, fica aí. Eu já vou. Isso não tá normal? O que, Maggie? Você não tá ouvindo? O Max continua latindo Mas os cachorros latam Mas não desse jeito Tem alguma coisa estranha E você quer fazer o que? Hum, vou lá ver o que é, né? Você tá querendo fugir do banho Não, eu juro Eu já volto rapidinho Vai tomar seu banho, vai, vai, vai Eu já volto Mas... Oh, cachorrinho, qual é o problema, hein? Ai, ai, ai Não tem nada aqui Olha só, não tem nada Ai, ai, ai Tem alguma coisa aqui O que você tá fazendo aí? Deixa ela, Max Oi, dona Galinha Você é por aqui de novo? Mas o que houve pra você voltar? Achei que depois do dia Que eu tentei te fazer uma sopa de você Você não ia voltar nunca mais Ah É Você tem que voltar pra sua casa Seu dono deve estar esperando Ah, vou levar você pra lá de volta Vem cá Vai voltar pro vizinho Tá bom, dona Galinha Eu desisto Você quer ficar com a gente? Tudo bem Ai, preciso dar um jeito Acho que não tem ninguém aqui Ai, dona Galinha A Mia tá logo na cozinha Tenho que dar um jeito Vem cá Maggie Que pano é esse na sua mão? Ah, é esse pano, né? Ah, é roupa suja Ué Que lava a roupa suja não é a mamãe? Confuso Ai, dona Galinha Como você pesa Ai Pronto, você vai ficar aqui Pronto Aqui não tem lugar pra uma galinha Se a mamãe ver Meu Deus, eu tô frita Paciência Vou te arrumar um lugar Vê se ficar quietinha, hein? Que foi, Maggie? O que você tá escondendo aí? Eu nada Nada Não tô escondendo nada, não Ah Ih, esse barulho Parece uma galinha Ah, não Tipo Foi eu Pô 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 Ah Você tava cantando a música da galinha Pincadinha Isso Nossa Só sucesso, né? É verdade Ó Só vim te avisar Que a mamãe mandou você tomar banho logo Aham Aham Eu já tô indo Tá bom Nossa Parecia uma galinha de verdade Você tá cantando muito bem, hein? Ai, dona Galinha Colabora e faz Vou lá tomar meu banho Nossa Quase arranquei o meu couro nesse banho Ah Dona Galinha Ô, você se meteu Ai, meu Deus Satisfeita Gostou do seu lanche, Maurício? Ainda bem que você comeu tudinho É um coelhinho muito saudável Dona Galinha Dona Galinha Dona Galinha Sai daí, pelo amor de Deus A minha vai te ver Dona Galinha Ué Que barulho estranho Ai, que susto Pegou o que, menina? É, é mais roupa suja Nossa, quanta roupa suja aqui em casa hoje Mas Essa roupa faz um barulho estranho, não? Ah, não Esse pop, 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 é meu estômago É que Assim como eu sou um pouco diferente O meu estômago faz um barulho bem diferente Seu estômago tá ouvindo galinha pintadinha demais Ai, dona Galinha Você tá me dando mais trabalho com o meu cachorro E olha que ele faz cocô em tudo Cada canto Hum, faz pop, 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 pruninho Falando sozinha Não Quer dizer Sim Quer dizer Não Não exatamente Tava falando ou não tava? Ai, tá bom Tava sim Conversando com o meu próprio pensamento Ah, tá bom Maggie Você ainda tá ouvindo a galinha pintadinha? Não, não tô ouvindo mais Ah, que pena Bom Fica aí conversando com os seus pensamentos Eu tenho que resolver algumas coisas Nossa, quase te viram É, vou ter que te esconder Dessa vez um lugar melhor Olha, fica quietinho aqui debaixo do cobertor até eu voltar A essa hora as meninas vão brincar Então não tem perigo de ninguém te ver aqui Mas fica em silêncio Hum Eu acho que eu vou cantar uma música de Ninar Pra ver se ela fica quieta Hum Nana, Galinha É do coração Não gostou? É, é, eu imaginei Bom Fica quietinha aí, viu? Eu já volto As meninas que me desculpem Mas hoje eu tive aula de educação física E eu tô morta Preciso dormir um pouco Ah 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 Que que é isso? Ah Um urubu, um urubu Ah O que que foi isso, menino? O que que houve? Tem um urubu gigante na cama Ah Urubu? Ah Eita Já era E foi por isso que eu trouxe a dona galinha pra cá É, mas ela tem dono Acho que agora você tem que devolver, né Maggie? Ele deve estar procurando por ela Eu saí disso e vou devolver hoje mesmo Gente, olha o que eu achei aqui É um ovo E tem um monte aqui Por isso que a galinha não queria ir pra casa Ela colocou os ovos no nosso quintal Ah, que fofura Vão nascer minhas urubus Não é um urubu, é uma galinha, Lia Olha dona galinha Eu vou deixar você chocar os seus ovos em paz Mas me prometa que depois você vai voltar pra sua casa Com os seus pintinhos Boa galinha É isso aí, Max A galinha agora é sua amiga Ei, não fecha o vídeo não A gente tem um comunicado importante A partir da semana que vem Os nossos dias de vídeos vão mudar Hoje você vê os vídeos segunda, quarta e sexta, não é? A partir da semana que vem Os nossos vídeos vão ser toda terça, quinta e sábados Sempre no mesmo horário, às 18 horas Ou seja, às 6 horas da tarde Fica atento pra não perder nenhum vídeo Ah, aproveita e se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada Então lembre-se Terças, quintas e sábado, às 18 horas Tem vídeo novo Tchau, tchau 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 Tchau